Gente, olha, tem uma pergunta que 90% das pessoas me fazem. Qual é o cão bom para a criança? Isso, olha, todo mundo que tem criança, praticamente todo mundo, eu diria que 95% pergunta qual é o cão bom para a criança. Gente, não existe cão ruim para a criança. Se existisse uma raça ruim para a criança, ela já estaria extinta. Porque toda casa tem criança. Quando é filho, é primo, é sobrinho, é amigo. Então, toda casa tem uma criança. Não existe, gente, uma raça que seja ruim para a criança. Agora, se você cria um cão só com pessoas adultas, ele não está acostumado com barulho, com grito, com brincadeiras mais pesadas, que às vezes as crianças sem querer, não é querendo, mas sem querer, elas correm, batem no cachorrinho. Ele está dormindo, elas acordam. Quer dizer, às vezes a pessoa, o cachorrinho não está acostumado com... 0, 8, 1, 9, 8, 8, 0, 8... Mas, quando você cria o cão com a criança, ele está adaptado a toda essa situação, toda essa brincadeira, todo esse barulho, toda essa bagunça. Ele se adapta, entendeu, gente? E também, se ele não for adaptado, tem como fazer um trabalho adaptando ele à criança. Isso não é uma coisa definitiva. Tem que ter paciência e adaptar ele à realidade nova, que é ter uma criança. Tá bom? Existe até uma maneira certa de apresentar o cão à criança. A gente que trabalha com isso há muitos anos, a gente que dá suporte a vocês, a gente está sempre orientando. A pessoa vai ter um filho, procura a gente, como é que deve agir, a gente ensina, a gente orienta. Tá bom? E não existe nenhuma dessas fofurinhas que não gostem de criança. Todos eles gostam, tá bom? Todos são muito amáveis com crianças. Beijo no coração. Mua!